Olá, sou Maltos Galvão e vamos aprender como se calcula a estatura a partir dos ossos em uma ossada. Em primeiro lugar, devemos compreender que existem diferenças entre as diversas etnias e os sexos, pois as proporções entre a estatura total e os ossos longos são diferentes. Em geral, os indivíduos da etnia negróide têm os membros relativamente maiores do que os calcasoides. Por outro lado, as mulheres têm os membros relativamente maiores do que os homens. Como exemplo destas fotografias extraídas da internet, não precisamos falar muito. Consideradas a mesma estatura, observem que os membros inferiores, no caso de uma mulher, é bem maior do que no caso de um mongoloide do sexo masculino. Mas, naturalmente, devemos sempre lembrar, não existe uma forma melhor ou pior. Todos somos seres humanos. Temos diversas fórmulas e tabelas, como por exemplo, Etienne Roulet, Manouvrier, Pearson e Trotter e Glécia. Esta última tem dado resultados muito interessantes ao longo de nosso trabalho e basicamente é a que nós utilizamos. A tabela de Orfila, como exemplo, se o fêmur da sua ossada mede 47 centímetros, você terá uma estatura entre 1,85 e 1,86. Se a fíbula mede 37 centímetros, você tem uma estatura de 1,79. Aqui, a tabela de Etienne Roulet, importante notar que ela é dividida para homens e para mulheres. Como exemplo, no caso masculino, se a sua fíbula mede 35,2 milímetros, a estatura estimada é em torno de 1,62, o que corresponderia a um fêmur com 44,2 centímetros. As fórmulas de Trotter e Glécia apresentam-se subdivididas para o sexo e também para etnia. É importante registrar que, a partir dos 30 anos de idade, a estatura diminui em cerca de 0,5 milímetro a cada ano. Para o cálculo, naturalmente, é importante levar em consideração o sexo e a etnia. Quando o cálculo está pronto, não podemos colocar apenas um número, mas estabelecer uma faixa provável de estatura. E não existem diferenças significativas nas mensurações entre um osso fresco e um osso seco. Podemos também calcular pela coluna vertebral, ainda que presente apenas um segmento, e isso pelas fórmulas de Olivier. Para a mensuração dos ossos longos, utilizamos a tábua osteométrica de Broca, que nada mais é do que uma superfície plana, uma perpendicular e outra perpendicular móvel. Vamos encostar uma das extremidades do osso em uma das partes perpendiculares e obter a maior dimensão possível. E aqui já temos uma régua encrustada que permite a mensuração de forma direta. E agora, vamos aproveitar para explorar as funcionalidades do site Maltos.com.br, que já traz as diversas fórmulas prontas para o nosso cálculo. No site Maltos.com.br, na seção Antropologia Forense, temos uma subseção Estatura, onde você percebe as fórmulas de Trotter e Gläser, percebe a tabela de Orfila, Etienne Roulet, que é separada para homens e para mulheres, e nós vamos então aplicar as fórmulas de Trotter e Gläser. Mas não se assuste, pois já temos um programa desenvolvido para tal. Então, imaginemos um caso no qual tenhamos apenas a dimensão do fêmur, do fêmur direito. Vamos clicar para calcular e temos que, se for um indivíduo masculino da etnia calcasoide, a estatura média seria em torno de 1,68 m e meio. Caso tenhamos um masculino negroide, essa estatura seria de 1,65 m. E essa diferença se deve às diferentes proporções entre as etnias. O mesmo acontecendo entre o sexo. Por exemplo, o masculino calcasoide, de 1,58 m, passaria a apenas 1,65 m, no caso de ser feminino calcasoide. E o programa, se você, por exemplo, inclui aqui o número do laudo, ele já pode fazer um texto para você aproveitar, copiar e colar em seu laudo. No caso, os cálculos para estimativa levaram em conta os seguintes ossos longos respectivos comprimentos máximos. Fêmur direito 450. Podemos preencher todos os campos de forma automática com um exemplo real. E, neste caso, você pode, inclusive, copiar o texto que se segue. E ele vai dizer, por exemplo, para o fêmur, como os valores direito e esquerdo eram diferentes, utilizou-se a média aritmética entre eles. E ele já traz esses valores e traz todas as fórmulas de forma explícita com os seus resultados. E você pode, então, copiar e colar a parte que te interessa. No caso, masculino calcasoide, masculino negróide, mongolóide e assim sucessivamente. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que, no nosso exemplo, e isso é muito comum, não tenhamos a dimensão do fêmur esquerdo. Vamos calcular. Ele calcula da mesma maneira. Só que, no nosso teste, ele vai dizer, como a medida do fêmur esquerdo não foi possível, utilizou-se somente o valor do direito. E tudo segue da mesma forma. A partir dessas informações, o programa não só calcula pelas fórmulas de Trotter e Gläser, mas também o faz pelas fórmulas de Telca. E, no caso, de forma separada entre feminino e masculino. Observem a diferença. Feminino, 1,74 m. Masculino, 1,81 m. Outras fórmulas que também são automaticamente calculadas pelo programa são as fórmulas de Pearson, que trazem também a distinção entre masculino e feminino. Observem que a primeira fórmula calcula apenas pelo fêmur, a segunda pelo úmero, a terceira pela tíbia, rádio, e a quarta pelo fêmur e a tíbia, assim como a última por todos os ossos disponíveis. Temos também os cálculos de Topinar, que me retorna o tamanho de um osso longo a partir de um determinado osso. E essa fórmula é especialmente importante para que possamos observar a proporcionalidade de nossas medidas. Então, medidas abaixo de 5% são relativamente razoáveis. Se nós, por exemplo, colocarmos uma medida bastante diferente, então vamos considerar que o fêmur tinha dado 300 milímetros. Vamos calcular e vamos perceber que por essa fórmula a gente nota que alguma coisa está errada, pois temos uma diferença de 71%. Então, sempre que esses valores forem superiores a 5%, é muito importante retornar e conferir as medidas. Outras fórmulas muito importantes, e aqui retornando ao nosso caso exemplo e calculando, são as fórmulas de Krugman, que irão nos retornar o índice intermembral, braquial, crural e úmero femoral. E, além disto, ele vai nos apontar se, no caso, temos um predomínio da etnia indiana, negroide ou calcasoide. Então, nesse caso, nós temos um indicativo para o indiano, dois indicativos para calcasoide e um para o negroide. Ao final, o nosso texto vai dizer, e, inclusive, aqui, expondo a fórmula calculada, os valores, as faixas, e vai nos retornar que, no caso, em pauta, não houve convergência, indicando miscigenação. E isto é muito comum de acontecer. Uma outra opção do sistema é a determinação da estatura pela coluna, no caso, pelas fórmulas de Olivier. E vejam que interessante, podemos ter apenas uma parte da coluna, e, como exemplo, vamos imaginar de T1 a T6. Caso esse segmento tenha uma dimensão de 150 milímetros, realizando o cálculo, temos automaticamente a resposta, caso se trate de um indivíduo do sexo masculino, a estatura é de 1,75m, quase 1,76m, e, caso seja feminino, em torno de 1,83m. Uma outra funcionalidade interessante é que, por interpolação, ele me faz uma previsão da dimensão das demais vértebras. Isso tudo baseado no índice percentual de contribuição de cada uma das vértebras. O que é isso?